Mais uma vez nos encontramos, espero encontrá-los bem e dispostos para continuarmos aqui nossas aulas de geografia. Hoje nós vamos encerrar o capítulo 7 com a parte de estudo da Europa, mas essa parte da Europa eu preferi dividir em duas etapas. A primeira nós vamos trabalhar a parte industrial, a parte econômica no tocante, a produção agropecuária e a produção industrial e vermos também o setor da prestação de serviços. Já a segunda parte dessa aula, que vai ao ar ainda essa semana para vocês, vai falar da parte econômica no tocante ali ao bloco econômico da União Europeia, a questão do G7, a participação da Europa do G20, ou seja, a ligação que a Europa tem com os chamados organismos ou organizações internacionais, inclusive sua participação na Organização das Nações Unidas, a sua grande influência política. Bem, trabalhar a questão da Europa no tocante à sua economia, é bom que antes façamos uma pequena análise do aspecto geral daquele continente. Europa é um dos menores continentes que nós temos, dos seis continentes que conhecemos. A Europa é uma área bem desenvolvida, marcada por IDH muito alto. Na divisão que nós estamos observando aqui, nós podemos observar que a Europa, na verdade, é uma península, ela é uma extensão do continente asiático que adentra o oceano. Uma península é uma parte do relevo cercada de água por todos os lados, exceto aquele que está ligado ao continente. A Europa é um continente que muitos preferem chamar de Eurásia, pois é uma somaça, Europa e Ásia, constituindo aquele continente. Lembrando que o continente se localiza totalmente acima da linha do Equador, portanto é totalmente no hemisfério norte. Porém, é bom que nós lembremos que, dividido ao meio, está o mundo pelo meridiano de Greenwich, aquela linha imaginária. E ela passa exatamente para o observatório de Greenwich, em Londres, na Inglaterra. E isso faz com que parte da Europa esteja no lado leste, parte da Europa esteja no lado oeste dessa linha imaginária. É assim que nós temos a divisão entre Europa Oriental e Europa Ocidental. Diferente daquela divisão que nós tínhamos no período da Guerra Fria, onde a Europa Oriental era parte do mundo socialista, enquanto a Europa Ocidental era do mundo capitalista. Esse ponto de divisão era a chamada linha, a cortina de ferro, dividindo o mundo bipolar entre socialismo e capitalismo. A Europa tem cerca de 10 milhões e 300 mil quilômetros quadrados e atualmente é formada por 49 países. Alguns países da Europa ainda estão lutando, ou pelo menos alguns territórios europeus, estão lutando pelo estado de país, como é o caso de Kosovo, que pertencia à Sérvia e também fazia parte da antiga Iugoslávia. É apenas um estado observador da ONU e luta atualmente pelo estado de país. Observando aí a linha do Equador e o meridiano de Greenwich, como nós vimos agora há pouco, percebemos que ela está totalmente acima da linha do Equador, está totalmente no hemisfério norte e é cortada pelo meridiano de Greenwich. Portanto, nós temos parte da Europa no hemisfério norte, nos hemisférios oriental e ocidental. Nenhuma porção dela está no hemisfério sul, ok? Importante saber dessa localização. Aqui está uma imagem do observatório de Greenwich, está localizado no Reino Unido, que situa-se exatamente no meridiano referencial de contagem das horas, o meridiano de zero graus, que nem é leste nem oeste, tá bom? Apenas para você ter uma ideia do território e da localização da Europa. Falar da Europa é também falar de uma área desenvolvida economicamente, socialmente e culturalmente. Aqui nós temos algumas informações super importantes no aparato geral a respeito desse continente, tá ok? Como nós vimos no começo da aula, a Europa tem um território bastante reduzido, tá? E isso vai oferecer vantagens, mas também vai trazer o que? Desvantagens. Uma grande vantagem para a Europa é a sua beleza natural, a sua tecnologia, as suas construções modernas, misto com a parte antiga, como na Grécia, em Portugal, na Espanha, mesclando com a área da Alemanha, que é super desenvolvida, de Londres, que são Dinamarca, que são países que prezam por uma arquitetura bem desenvolvida, por uma área bem caracterizada pela modernidade. Uma vantagem disso para a Europa é a prática do turismo, que traz muito dinheiro. Em países como a Espanha, o PIB tem cerca de 25% de sua riqueza, advinda da exploração do turismo, tá? Agora, como tem muitos países e muitas fronteiras, ela vai dar um problema quanto ao controle e para a entrada de imigrantes. Porque são muitos aqueles que procuram chegar à Europa em busca de uma melhor qualidade de vida, ou muitas vezes até mesmo fugindo de guerras, perseguições religiosas, políticas ou de opinião. Outra coisa, a maior parte das relações comerciais que a Europa possui é entre seus membros, principalmente dentro do bloco econômico chamado de União Europeia. Os principais parceiros comerciais da Europa são, primeiro, a negociação dentro do próprio continente, em especial dentro da União Europeia, em seguida, negociações com Estados Unidos, Canadá e China e Japão. São áreas marcadas por uma forte relação comercial com os países da Europa. Também, a região da América do Sul merece destaque, principalmente agora, que recentemente foi celebrado um mega acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, que, assinado no ano de 2019, tem dois anos para ser analisado pelos parlamentares daquele continente, para validá-lo ou não. Se confirmado, será um dos maiores acordos comerciais do mundo. Na verdade, o segundo maior. Um dos problemas do comércio na Europa é porque esse grande fluxo comercial de saída e entrada de mercadorias favorece a entrada de drogas e de armas naquele continente, contribuindo, às vezes, com movimentos étnicos separatistas e grupos terroristas que atuam naquela região. Outra grande vantagem, por ser um espaço territorial pequeno, comparado com os outros continentes, isso vai facilitar a administração de seus territórios. Outra grande vantagem, a formação de grupos econômicos, de conglomerados, de grandes empresas, de migrarem para países vizinhos, facilita a transferência de valores, o câmbio, a transferência de capitais entre os países. Mais uma vez, citar essas duas vantagens, vamos contrapor com duas desvantagens. Um território pequeno, como é o caso da Europa, dificulta a prática da agricultura devido à carência de espaço. Alguns países naquele continente se destacam pela prática agrícola. Por exemplo, França, Ucrânia, são grandes produtores agrícolas. Mas os demais países, por um tamanho, como Luxemburgo, países pequenos, que têm grande dificuldade para conciliar a área urbana, a área agrícola, a área industrial, a área de preservação ambiental, por causa da escassez de espaço. Como é muita gente, há cerca de 800 milhões de pessoas, de habitantes, no continente europeu, para uma área de 10 milhões de quilômetros quadrados. Isso vai gerar uma altíssima densidade demográfica, em lugares como o Principado de Mônaco, que tem mais de 15 mil habitantes por quilômetro quadrado. Imagine ainda com a crise migratória que a Europa está vivendo, principalmente a região da União Europeia, e a gravada no ano de 2015, que será assunto para ser tratado futuramente, em nossas aulas. Essa imagem de satélite mostra como é iluminada e como é densa a área urbana desse continente. Perceba que isso é um exemplo de como a economia desses países é forte. Mostra como a vida não para, a economia não cessa, a vida noturna é tão agitada quanto os acontecimentos econômicos, sociais e culturais que ocorrem no transcorrer do dia. Realmente é uma área muito extensa, essa imagem mostra quanto aquela área é extremamente importante para o resto do mundo. Agora vamos falar de uma parte bem destacada na Europa. Quando se fala em Europa, geralmente os alunos e demais pessoas sempre lembram do foco econômico. Então falar da economia da Europa é basicamente falarmos de indústria. Você deve se recordar que a Inglaterra foi o primeiro país do mundo a se industrializar, visto que no século XVIII, aquele país deu pontapé no processo de transformar a manufatura em maquinaufatura, a fim de aumentar a produtividade, a produção, visto o crescimento exagerado da população, o crescimento da população urbana, o consumo cada vez maior e a necessidade de produzir mais para abastecer uma população cada vez mais numerosa e mais necessitada de produtos e serviços. Então vamos dar o pontapé nessa parte em especial, que aqui eu destaquei como a economia industrial da União Europeia. Mas nós veremos a Europa como um todo, não apenas o bloco econômico formado atualmente por 27 países. não poderia deixar de ser, as áreas industrializadas mais antigas do mundo estão na Europa. Por quê? Porque a industrialização mundial teve início na Europa a partir da chamada primeira fase da Revolução Industrial ou primeira Revolução Industrial, quando a Inglaterra, por fatores esses que veremos agora há pouco, daqui a pouco, se destacou mundialmente, despontou juntamente com a Bélgica, lembrando que a Bélgica de uma maneira mais tímida, como a área de industrialização no início lá do século XVIII, tá? Europa passa a se industrializar, essa industrialização vai se expandir futuramente e graças a esse processo de industrialização teremos não só alteração no modo de produção, como também uma revolução e uma mudança muito significativa na transferência de pessoas, na vida das pessoas, né? Na transferência do campo para a cidade, no consumo, na renda, no setor que vai agora empregar mais pessoas, nas condições de vida daquela população. Veremos que a indústria se expandiu rapidamente até atingir agora a quarta Revolução Industrial que nós estamos vivenciando, tá? Nós podemos classificar os países europeus em dois grupos, tá? Aqueles de elevado grau de desenvolvimento industrial, uma indústria muito diversificada, e aí você vai perguntar, quais os países na Europa que tem a economia como destaque, que tem a indústria como destaque? Aí vem a nossa memória o quê? Nossa mente. Alemanha, Reino Unido, França, Itália, são países que se destacam com suas indústrias. Por exemplo, o Reino Unido, a indústria automobilística, a indústria de material esportivo, a indústria bélica, a indústria naval, a indústria têxtil, que merece destaque desde a primeira Revolução Industrial. Nós vamos aí para a Alemanha, que tem a indústria automobilística, como a Mercedes-Benz, a Volkswagen, BMW, Audi, são empresas que têm grande importância na economia daquele país. A indústria petroquímica, de eletrônicos, como a Siemens, que é uma empresa de grande destaque na produção de smartphones e outros eletrônicos da Alemanha. A Bayer, que é um laboratório conhecido no mundo inteiro pela prática de desenvolvimento de medicamentos. A Itália, com a Ferrari, com a Fiat, a Itália da indústria de vinhos, de trigo, a Itália, grande produtora da indústria da moda, Têxtil, em Milão, Diadora, Fila, são exemplos de marcas esportivas da Itália. A França, Renault, Peugeot, Citroën, Danone, Carrefour, você veja como esses países são altamente industrializados. Bélgica, na produção siderúrgica, a Holanda, com a produção de tecnologia, principalmente no desenvolvimento de aerogeradores. Nós teremos também outro grupo de países que são conhecidos mundialmente pela qualidade de vida, mas também são inseridos em grande parte da economia europeia, se destacando, como, por exemplo, o setor de tecnologia da Suécia. A Suécia, você vai encontrar empresas como a Scania, você vai encontrar na Suécia, perdão, na Suíça, Scania, você vai encontrar a Volvo, você vai encontrar na Suíça, a produção de relógios, de marca, um sistema financeiro fortíssimo, assim como Luxemburgo, Dinamarca, São países que se destacam. Espanha, também destacada aí, como bancos famosos, como o Santander, o Banco Bilbao Vizcaia, que são bancos da Espanha, conhecidos no mundo inteiro. Realmente, a economia europeia, quando você começa a aprofundar, se estudá-la, vê que nós brasileiros estamos cercados de empresas daquele país ali. Roma, ou Soma, como é uma empresa de material esportivo da Espanha, Capa, quem conhece o esporte, conhece bem essas empresas desses países. E por que a Europa saiu na frente? Ora, para que a indústria de um país cresça, é preciso que qualquer indústria tenha os chamados fatores locacionais atendidos. O que é isso? Matéria-prima, que é o fator que por muito tempo foi o principal atrativo para a instalação de indústrias em uma determinada área, em um determinado lugar. mão de obra, mercado consumidor, está entendendo? Meio de transporte, fornecimento de energia. E a Inglaterra, ela saiu na frente dos outros. Por quê? Mão de obra, mercado consumidor, infraestrutura e capital, ela tinha tudo isso, adivinha de quê? No mercantilismo, na exploração de suas colônias, no período das grandes navegações, certo? Tudo isso colaborou para a junção de capital e a Inglaterra passou a ter todos os elementos necessários para que pudesse implantar o seu parque industrial, tá? Então, a acumulação de capital, principalmente, quando nós falamos da exploração das colônias, praticada de plantation, retirada de recursos naturais, tá? Essas colônias, principalmente, no caso da Europa, africanas e asiáticas. Matéria-prima, pouca matéria-prima na Europa, a maior parte é importada. É um grande problema que a Europa tem como o Japão. Nós vimos aí outra aula que sofre com a carência de recursos naturais, de matéria-prima para sustentar um parque industrial e um mercado consumidor tão gigantesco e tão exigente como daquela região. Mão de obra abundante, essa mão de obra veio de onde? De um forte êxodo rural, as pessoas migrando do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida, visto que trabalhar na cidade, atraía aquela ideia de que a cidade atraía por ter tudo o que você queria, o glamour de morar na cidade, que lá você teria saúde, educação, segurança, melhores condições habitacionais, coleta de lixo, água encanada, saneamento básico e várias outras ideias que a população tinha de que seria encontrada na cidade, coisa que até então no campo não era disponível ou então para um grupo extremamente resumido em áreas muito restritas, tá ok? A abundância de mão de obra e o mercado consumidor que é consequência dessa população extremamente numerosa morando na cidade. Aquele que trabalhava na indústria acabava fazendo o dinheiro circular e comprar os produtos e pagar pela prestação dos serviços que necessitavam, tá ok? Aí nós vamos ver aqui o surgimento do TA, você está entendendo? O surgimento do dínamo, tá? O surgimento do barco a vapor, o surgimento do trem a vapor, tudo isso contribuindo para que a indústria encontrasse todas as condições necessárias para crescer e fazer a economia daquele continente alavancar-se, tá ok? Aumentando o ritmo de produção de mercadorias, aumentava o consumo e a economia se aquecia fortemente. Produzindo mais em menos tempo, eu conseguia também diminuir o custo de produção porque a mão de obra era extremamente barata e farta, trabalhava em condições insalubres, jornada de trabalho imensa por um valor ínfimo, realmente pife. Contribuiu para que se juntasse e acumulasse mais capital do que já existia naquele continente com o fortalecimento da economia, tá? Então, a substituição da mão de obra, da manufatura pela maquinofatura vai fazer com que cada vez mais nós vejamos um fenômeno interessante. A população economicamente ativa que se concentrava no campo, no setor primário, migra muito para o setor o que? Secundário, que é o setor da indústria, tá? Então, é por isso que eu faço sempre questão de colocar esse quadro e chamar a atenção de vocês que apesar da maior parte da população está no setor terciário, que é a prestação de serviço, é o comércio, é o funcionário público, o setor secundário ainda tem uma quantidade significativa de empregados, apesar de que década após década essa quantidade de mão de obra no setor secundário só diminui, graças ao que? A automação, a robotização e aí vai gerar o chamado desemprego o que? Estrutural, aquele onde a mão de obra é substituído pela máquina e isso vem acontecendo cada vez mais. A informação que nós colocamos aqui diz assim, até 1970 a indústria chegava a empregar metade dos trabalhadores, hoje não chega mais a 30%, esse valor já é menor do que a gente vê na informação que eu coloco agora, seja que é de 28%, 29%, para você ver como é extremamente reduzida a mão de obra a cada ano que passa com o avanço da tecnologia, ok? Bem, aqui nós temos um exemplo de um rapaz aí tentando ganhar o sustento por meio de doações demonstrando seu talento, é desemprego por causa da automação, o desemprego da automação é o estrutural, o outro desemprego que nós conhecemos é o de natureza, tá? conjuntural, a Europa também está vivenciando o desemprego conjuntural por causa de uma crise econômica iniciada em 2010 na chamada zona do euro, contaminada por uma crise iniciada em 2008 nos Estados Unidos, a bolha imobiliária que contamina a Europa por causa da globalização, sistema econômico e financeiro todo interligado, sabendo também que os Estados Unidos eram o destino principal das exportações europeias, caindo as exportações da Europa a economia o PIB reduz o crescimento também entra em recessão e há um grupo de países numa situação muito grave que são os PIGs Portugal, Itália, Irlanda, Grécia, Espanha além da ilha do Chipre numa condição realmente muito difícil nas suas economias vivendo um forte desemprego de natureza conjuntural além daquele estrutural que já vinha ocorrendo por causa da automação o que é que pesa para uma indústria ser instalada em determinado lugar seja em país subdesenvolvido ou em país desenvolvido inicialmente a indústria se instalava onde próximo onde estivesse a matéria-prima havia carência de transportes não havia uma estrutura destinada a transportar a matéria-prima até o lugar da indústria então ela precisava instalar-se onde tivesse a matéria-prima na Europa não foi diferente mas é preciso levar em consideração que as maiores cidades da Europa e os grandes parques industriais como o Vale do Ruhr na Alemanha que é o maior parque industrial da Europa está sempre localizado às margens de rios por quê? porque eles usam muito transporte hidroviário transporte de maior quantidade de carga por um menor preço é o mais barato assim eu recebo a matéria-prima e também escou a produção que foi transformada manufaturada pronta para exportar é dessa maneira que eu diminuo o custo e aumento o lucro então historicamente as indústrias instalaram-se primeiramente próximas à matéria-prima com o passar do tempo essas indústrias puderam se concentrar onde tivesse outro elemento além da matéria-prima que outros elementos podiam contribuir para a indústria ser instalada em um lugar distante da matéria-prima eu tinha que olhar mão de obra disponível se ela era qualificada mercado consumidor tá e elementos como fornecimento de energia então com o avanço dos transportes primeiramente as ferrovias eu pude instalar as indústrias em locais além daquele que estivesse próximo à matéria-prima tá nós temos aí um exemplo de um grande parque industrial na Alemanha onde você percebe que não há aparentemente nenhum dos elementos que nós citamos mas certamente é perto da mão de obra e também do mercado consumidor e também de energia ok bem os estudos mostram que a produção industrial na Europa ela teve três fases ok teve a fase de agregação de transformação e a fase de venda pessoal como é que se caracteriza a fase de agregação tá ok é quando você consegue naquele local próximo à matéria-prima produzir os elementos que aquela matéria-prima permite como por exemplo estou perto de uma mina de minério de ferro e manganês que me favorece a instalação de uma siderúrgica então é a fase de agregar de aproveitar a matéria-prima e colocar na indústria próximo daquele lugar tá ok o máximo que eu vou ter aí é um produto semi-manufaturado não é um produto final tá ok não é possível apenas com a matéria-prima produzir todos os produtos na condição de produto final eu terei então a fase de transformação tá ok onde a matéria-prima ela é aquela matéria-prima específica tá bem particular mesmo ela deixa o produto já no ponto de ser comercializado tá ok mas aí eu vou precisar não só de matéria-prima eu posso até estar longe do local da matéria-prima mas precisarei de muita energia de muita mão de obra tá terceira fase a fase de venda é quando a mercadoria já chega ao consumidor tá dependendo muito mais do transporte e de estar perto do mercado consumidor então essa fase de agregação eu tenho que estar perto da matéria-prima a de transformação eu tenho que estar perto da mão de obra e do transporte tá de muita energia e a fase de venda já está perto do mercado consumidor tá ok e aqui são os elementos nós chamamos de elementos fatores de locacionais de atração de empresas como é que são esses fatores locacionais bem nós temos aí transporte mão de obra energia matéria-prima mercado consumidor infraestrutura nós podemos citar hoje isenção fiscal sair de um lugar onde o trânsito não seja tão caótico para que eu receba a matéria-prima isso com a produção mais rápida eu vou procurar um lugar onde a atuação de sindicatos não seja tão acentuada tão grande então são muitos os motivos que fazem com que o indústria se interesse a dirigir-se para um determinado lugar são chamados fatores locacionais ou fatores atrativos de empresas o transporte na Europa o sistema muito utilizado de transporte é o ferroviário e o hidroviário eles predominam para o transporte de matéria-prima e de mercadorias naquele local eu vou levar a matéria-prima à indústria da indústria ao comércio aí eu vou ter o comércio de natureza atacadista ou varejista e dessa maneira o produto vai chegar ao consumidor final ok dos transportes aí nós temos uma amplitude muito grande aí por exemplo de uma diversificação de uma matriz de transporte muito diversificada rodovias ferrovias rios que é hidrovia nós temos aí o transporte aéreo realmente ou conjugado realmente a Europa ela tem o cuidado de mesclar e não ficar dependente de um só sistema de transporte se eu depender por exemplo só do rodoviário basta que tenha um aumento do preço do petróleo para que eu tenha um problema para transportar mercadoria se eu tiver o transporte rodoviário vem um inverno rigoroso congela água como é que vai transportar um vulcão entre a erupção um grande problema para o transporte aéreo e assim excessivamente o ferroviário qual seria o problema a questão da topografia do relevo do lugar então realmente diversificando é que favorece o transporte de mercadoria por um valor menor tá ok a presença de matéria-prima sempre foi como destaque desde o começo da aula um fator primordial aí eu preciso ter atenção para explicar uma coisa a vocês há um tipo de produto tá de produto que ele vai perder peso e volume durante o processo de industrialização e aquele que vai ganhar peso e volume durante a industrialização a indústria de pescado por exemplo ela vai perder peso e volume durante o processo de industrialização tá então tudo aquilo tem que estar próximo à fonte de matéria-prima para que o produto não se desgaste durante o transporte tá por exemplo eu vou explorar minério de ferro e manganês para produzir aço em um determinado lugar para que tirar toneladas e toneladas de matéria-prima para levar até a indústria onde lá eu vou identificar o que pode ser aproveitado ou não para que é gastar muito com transporte com tempo e dinheiro então eu levo a indústria para próximo da matéria-prima para já retirar o que eu posso aproveitar e beneficiar imediatamente esse é um exemplo de indústria que perde peso e volume durante a industrialização já se eu vier para aquela que ganha peso e volume durante o processo de industrialização tá ok aí eu não tenho que estar preocupado em estar próximo à matéria-prima eu tenho que estar preocupado em estar próximo ao mercado consumidor certo para que meu produto possa ser beneficiado melhorado e entregue ao consumidor como a indústria de alimentos tá ok energia a Europa sempre se utilizou muito dos combustíveis fósseis desde a primeira revolução com carvão mineral a partir da segunda com o petróleo e o gás natural mas o advento das fontes renováveis o uso cada vez maior de uma matriz energética limpa está levando a Europa a abandonar essas fontes de energia em busca de alternativas como os biocombustíveis tá biodiesel biogás energia eólica energia o que solar tá ok alguns transportes faz com que o consumo de energia diminua aqui eu coloquei o transporte ferroviário tá ok e o hidroviário que não vai consumir tanto poluente tanto energia como transporte de natureza o que rodoviário então é fundamental essa preocupação energética principalmente com o meio ambiente por isso que a Alemanha anunciou por exemplo que vai desativar suas usinas nucleares e vai investir bilhões de dólares na geração de energia vindo de duas fontes energia eólica e energia de natureza solar preocupantes com a questão ambiental além daquela daquele daquela relação entre crescimento econômico e preservação ambiental isso é extremamente importante e países como o Brasil não pode ficar atrás de situações como essa com o passar dos séculos a mão de obra europeia que é extremamente qualificada passou a ficar extremamente o que cara então com isso ficou interessante para alguns países passar a automatizar sua produção cada vez mais Europa não é muito aberta a entrada de imigrantes há um forte xenofobismo naquela região alguns preferem por espírito nacionalista gerar emprego para os seus a preferência é dos europeus então eles ao invés de incentivar uma política de imigração adotam uma robotização uma automatização da indústria da prestação de serviços diminuindo a oferta de trabalho isso acontece em todos aqueles países da Europa preocupado com a qualidade cada vez maior mas com a quantidade de postos de trabalho cada vez menor alguns países como a Alemanha já estão investindo numa política de entrada de imigrantes porque a população está muito velha está começando a se preocupar com a futura falta de mão de obra e com a questão da previdência social o mercado consumidor europeu é de alto poder aquisitivo esses salários altos a grande quantidade de pessoas com nível superior de profissionais liberais com renda alta faz com que os produtos na Europa tenham forte aceitação o mercado consumidor expandindo e as fábricas preocupadas em por meio da competição e da oferta de um produto de maior qualidade durabilidade e mais tecnológico ganhar a concorrência e atender as necessidades desse mercado consumidor que é amplo e extremamente exigente tá ok então a Europa é preocupada com quantidade mas também com qualidade ok quando nós procuramos quais são os grandes postos industriais da Europa nós vamos bater naqueles países que tem realmente destaque na economia por exemplo a parte sul onde está Espanha e Portugal tá Portugal é um país sede da Vivo né prestadora de serviço de telefonia móvel é um grande produtor de vinhos de azeite de pescado a Espanha não fica atrás a parte sul ela é rica na parte siderúrgica que é a indústria de base a indústria pesada que negocia principalmente com os Estados Unidos com a China tá mas é um grande produtor agrícola trigo cereais milho cevada açúcar beterraba e leite é realmente a produção agrícola é grande característica da região meridional se você vai para a parte ocidental da Europa vai encontrar a parte mais industrializada mais moderna uma das áreas mais populosas do mundo e mais densamente povoada aí vai destacar se a indústria naval automobilística a indústria de alta tecnologia com melhores salários aí estão países como Itália Inglaterra Alemanha França são países de grande desempenho industrial tá ok com a maior parte da população lá concentrada tá ok e sem dúvida a indústria de bens de consumo duráveis e não duráveis e área de tecnologia são concentradas na parte o que ocidental destaque para França e Reino Unido então já vimos a parte sul ocidental nós vamos também para a parte o que norte tá e a parte o que oriental o norte aqui nós chamamos de setentrional nós vamos encontrar os escandinavos por exemplo Suécia Noruega Finlândia Islândia que se destaca ali pelo fornecimento de energia como petróleo e também por a indústria de pescado tá e de tecnologia são áreas realmente que tem grande potencial para o fornecimento de energia como a condição dos geysers áreas vulcânicas como na Islândia e na Finlândia tá essa região tem ali uma produção de madeira muito alta essa madeira pode ser usada para móveis construção produção de celulose tá e também pela produção de cereais tá mais uma vez a produção agrícola mais destinada ao sustento da população daquela mesma região já na parte oriental o antigo leste europeu a indústria ainda é atrasada em relação à indústria ocidental e de outras partes da Europa destaca para a indústria pesada principalmente a indústria naval siderúrgica e metalúrgica ainda estão se reerguendo se reconstruindo dos resquícios do socialismo é a parte mais atrasada então a parte da agricultura principalmente a criação de rebanhos é muito característica nesse lado da Europa não só a indústria mas a pecuária e a agricultura ainda representam muito da economia daquela área a área agrícola realmente tem um peso muito grande para a sobrevivência deles você vai encontrar ali na Polônia para a indústria naval e a Rússia com a indústria naval a indústria bélica a produção de aço como as de maior destaque do leste europeu o resto destaca muito ali como a Croácia pelo pelo turismo já a parte central da Europa tá ok nós vamos destacar aí a Alemanha como a economia de maior pungência é o país mais rico tá e a Alemanha ela tem uma produção de suínos a produção de carne de suínos muito alta são pratos típicos daquele país característica da alimentação daquele povo a Alemanha se destaca também na produção de cereais na produção de milho tá e na indústria de toda a natureza indústria muito diversificada e é um país extremamente rico na parte da Europa central certo se nós tivermos agora a curiosidade de encerrarmos falando de tecnologia já que citei tanto nada melhor do que falar dos tecnopolos europeus os tecnopolos europeus estão exatamente nesses países como Dinamarca Holanda Alemanha Inglaterra França que trabalham com pesquisa científica e desenvolvimento de tecnologia o que exige uma mão de obra extremamente qualificada tá no mapa que eu vou colocar para vocês vocês poderão ver os principais pontos de destaque dos tecnopolos nesse slide que tem aqui nós temos um resumo dessas áreas que merecem destaque na indústria tecnológica europeia na Alemanha aqui nós colocamos aqui a região da Baviera que é a região mais rica da Alemanha como cidades como Munique tá cidades como Stuttgart na Alemanha se destacando pela produção de tecnologia no Reino Unido nós teremos o parque científico de Cambridge porque nós falamos na indústria tradicional nós vamos falar de Birmingham que é um setor industrial a segunda maior cidade da Inglaterra Birmingham que é um lado tradicional da indústria siderúrgica metalúrgica daquele país tá é o que chamamos lá de Silicon Glen Silicon Glen a região uma referência ao Vale do Silício lá na Califórnia na França na região de Paris tá região de Sofia Antipolis regiões marcadas pela tecnologia na Itália Bari Turim região de Turim onde está por exemplo a Fiat área de muito destaque para a economia daquele país tá e nesses novos membros da União Europeia como República Tcheca Polônia tá Bulgária Romênia destaque aqui para a Polônia que é desses países do Leste Europeu o de economia mais desenvolvida e a República Tcheca que recebe muitos investimentos para também gerar muito emprego na indústria pesada daquela região então é um vários pontos que se destacam para o fornecimento de é serviços e produtos tá aí o mapa que eu prometi para vocês essa parte mais achurada mais escura quase vermelha aí é a área onde destaca-se a produção de tecnologia não só a produção industrial tradicional mas também a parte destacada pela tecnologia bem meus amigos era o que nós tínhamos ver da Europa nessa primeira parte até a próxima aula foi um grande prazer